Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de PES21 E agora a gente vai fazer a partida do campeonato brasileiro Série A, que vai ser Botafogo Corinthians Mais conhecido como Coríntia, vai Coríntia! Mas dessa vez vai ser o Vai Botafogo, vamos fazer logo um 10x0 pra calar a boca desse povo Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão Estamos aqui naquele famoso clima de chove na mora das últimas horas Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte Apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes, faça chuva ou faça só, que beleza! Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol Ah, e a partida já começou, hein? O Corinthians está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana sempre leva a alcançar as fãs, confusões, né? Pois é, você precisa fazer um rodízio, o turnover, faz um tempo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas confusões e o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? Muita coisa nela e pouco futebol, uma espécie Danilo Avelar Meteu o veículo lá para frente E ele chega bem para acabar com o ataque E agora, e agora, e agora, hein? Chegou na aplicação e recuperou a bola Caraca, não estou conseguindo, não estou conseguindo Bom, vamos ver se agora vai Matheus Vital Passe para frente Partiram da defesa para o ataque Ele está desperto no lance, hein? Danilo Avelar 15 minutos de jogo Milton, fora a bolsa de rio Parece que não tem mais ninguém acordado aqui Pega esse controle, o negócio de chutar Ele chuta, caramba, faz alguma coisa, hein? Everaldo Está protegendo bem a bola Na subida ao ataque Metida de bola por cima Everaldo Passou por trás da defesa e recebeu a bola Renatinho Tiago Galhardo É agora É, ficou quase tudo Meu primeiro lance de ataque foi um impedimento Ih, garoca Entendi nada Bola vem no meu pé, filho E alguns jogadores estão indo mais para dentro da área para receber a bola Isso vai sempre dificultar a vida do marcador Com essa movimentação intensa, fica difícil saber quem marcar e onde marcar Mandou a bola para o ataque Gabriel Gabriel Mel Santos Chutão para frente Coisa de criancíssima Mentira Mentira Segundo lance já A metida de bola Tiago Galhardo Tentou o passe Ah 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 Caraca De jeito nenhum Fossego Fio Ó Opa Não é um pouquinho mais fraco Não é um pouquinho mais fraco Para você que ele não fosse Ah Caraca Caraca Nada de gols Ok 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 Ah Ah Ai O O time conseguiu o contra-ataque Ramiro tentou metida de bola Travei, tá? Travei, tá? Não vou mentir não, travei. Tentou no drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Renatinho, Continho, Thiago Galhardo, não está tendo vida fácil aqui hoje. Caraca, não consigo, não consigo penetrar a defesa dele, não consigo penetrar, penetrar a defesa dele. Eita! Puts, não era pra isso, não era pra isso, a bola era pra... Travei agora. Eu apertei a bola pra cruzar, pensei que eu ia pegar a bola e cruzar de novo. Olha isso, cara. Agora que eu vi o patrocinando deles é uma ideia. Marca no ar-condicionado. E a boa marca, né? Eita! Eita! Só que não. Eita! Eita! Caraca! Caraca, filho! Não é possível! Ai, pegou não! Não é possível! A bola não chega, filho! A gente não consegue! Pera aí! Pera aí! Douro e açaí! É... Eu vou ter que botar o Grandal, filho! Aí, eu não tenho uma divisão aérea... Um lançamento aéreo que eu tenha pego. Ramiro! Desarmou o adversário e saiu com ela! Jogou! E o time parte em contra-ataque! Ramiro... Chegou junto e conseguiu roubar a bola! A metida de bola para a frente! Metida de bola ali para o companheiro! Já recuperaram a bola! Vão tentar de novo! Cobrança feita na direção da segunda trave! Tá! O assistente já apontou ali posição avançada e impedimento! Caraca! Jogando! Jogando para a frente! Jogando pelos lados! Arriscando! Estão se esforçando! Mas perderam mais um gol, né? Meu Deus! Grandal! Procurou alguém ali! Veio a batida! Finalmente! Mano! Finalmente! Finalmente! Ah! Renatinho! Finalmente! Ah! É aquele gol, filho! É aquele gol! Só para garantir! Ih! A chuva caindo! A bola fica pesada! A bola fica pesada! Ah! o campo dá uma olhada a bola tá pesada agora era o segundo gol mas é mesmo aí eu fui eu fui chutar o moleque de uma vibra caiu bom controle vibro filho vai saber que deu ruim e o time só precisa controlar o jogo até o fim o cara que mora que eu diria para botar outro jogador é uma boa chance por ali e parece que tá fazendo vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar o ataque é uma mentira mano não vem ninguém comigo é sério Pô, a melhor coisa que me irrita é isso, mano Pô, a melhor coisa que me irrita é isso, não vem ninguém comigo, cara Antes eu chutasse pro gol Tá bom, já foi Dá uma diferença agora de 4 pontos Pô, olha, cara Convenção nacional, convocação nacional Vitória apertada Fazer minhas escolhas, né Seleções nacionais Mas é pra fazer minha escolha, então já sei quem eu vou botar Não precisa nem dizer quem é, já tá até ali já Fazer meu nome Goleiro Pronto E... Saí entra o meu Renato jogando Tá, meu mais espaço, Neymar, você vem pra cá Tem que me dar suporte Eu fico aqui É isso Não precisar, já sabe que vai ser aqui Então é isso, gente Eu vou fechar o vídeo por aqui Valeu Tchau 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 Tchau